E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona que está aqui na sua tela, FA-18C Hornet. Hoje é sábado pessoal, hoje tem mais um vídeo de reabastecimento aéreo, estamos indo lá para o mapa da Síria. No vídeo anterior estávamos lá no mapa do Golfo Pérsico, agora vamos lá para o mapa da Síria. No vídeo anterior eu usei o S-3B Tanker, agora aqui no mapa da Síria vamos voltar a usar o KC-130. O S-3B Tanker eu gosto de usar ele quando está no mar, mas quando a aeronave está em terra nós usamos o C-130, é melhor. Então vamos para o mapa da Síria fazer um vídeo de reabastecimento aéreo. A aeronave já vai sair do runway, então não vai ter aquela conversinha com o pessoal da torre não. Já vamos estar na runway, configura e zapa rapidinho para assar o nosso avião Tanker. Eu acho que esse é um dos últimos vídeos de reabastecimento para o mês de julho pessoal, por isso acompanha aí. Naquele esquema, compartilha o vídeo, clica no joinha aí para receber e não esquece de assinar o canal pessoal. Sabe como é que é? O YouTube gosta de cobrar isso da gente. Vocês têm de assinar o canal, clicar no joinha, senão não recebe notificação. Na descrição do vídeo aí, na minha descrição do vídeo, você pode acessar o meu canal lá, beleza? Lá você escreve na lupinha de procura rev ou reabastecimento, que você vai achar um monte de vídeo de reabastecimento. Só do DCS tem uma quantidade bem significativa de vídeos, de tutoriais que eu faço para o DCS World. Valeu? Bora carregar a missão aqui, naquele esquema. Let's fly! Vamos voar! Só eu configurar uns negócios aqui. Esse aqui sai. Beleza. E aí, ponte. Beleza. Vamos reduzir isso aqui, para esse cara não ficar gritando no nosso ouvido. Esse aqui sai. Entra você. Aqui não mexe mais nada. Deixa eu ver lá fora. A máquina não, né? Vamos tirar essa lua de formação. Vamos conferir o nosso... Olha o sol! Beleza. Já que é de manhã, vou colocar esse aqui já para... Beleza. Agora é só decolar, ligar o rádio e... Ligar o tacão e localizar o avião tanque. Bora lá, pessoal. Fazer um vídeo de reabastecimento aqui no mapa da Síria. Já é de manhã, sim. Hora local, 5h56. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Subindo a barata. Reconhendo o trem de pouso. Reconhendo o flap. Tirando o pós-combustão. Beleza. Vamos pegar um altitude aqui. Se eu não me engano, o avião tanque está aqui para trás. A minha, às 6 horas. Mapa da Síria, pessoal. A lua lá. Eu acho. É a lua. O sal está no horizonte. Em algum lugar aqui. Deixa eu conf... Espera aí. Acho que ele está aqui para trás. Olha o sol ali. É de manhã... De manhã e a tardinha é a melhor hora para voar aqui nesses mapas de deserto. Por causa da iluminação, né? Preset 18. Vamos ver se ele responde. Beleza. Beleza. É só eu configurar o TACAM aqui. TCN, Y. Ligado. No meu caso é 55. E dá Enter. A ilha aqui, ó. A minha direita. Eu vou ligar o TCN. E essa informação vai lá para o root. Olha o tanto que nós ressortimos tudo. Ele está a 17 milhas aqui à minha direita. Só que eu tenho que subir. Vamos subir. 15 mil. Vamos tirar esse tempo daqui. E reduzir isso aqui. Pronto. Pronto. Beleza. Estão indo na direção dele, pessoal. Que por sinal, eu acho que eu já estou vendo ele bem aqui no root. Ah, mas esse céu é bom demais. A oi de águia. Aqui, ó. Ei, ei, ei. Ei, DCS. Tem hora que ele surpreende, vi. Vem aqui, ó. Olha o oi de águia. Olha ele aqui, ó. A 12 milha, vi. Nossa Senhora. Tem hora que você enxerga fácil algumas coisas. E tem hora que você não enxerga nem... Vamos falar para ele que nós estamos aqui. Pronto. Pronto. O Revo vai ser rapidinho, pessoal. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. Espero eu, né? Vamos ter que chegar nele lá primeiro, né? Deixa eu acelerar aqui. PCS World, FA-18C Hornet, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo no mapa da Síria. São cinco horas... Não. Já são seis horas. Hora local. O sol já está ali, ó. Rachando. Quem trabalha já está aí em pé há muito tempo. Ou seja, a cama já está fervendo. Levanta, pião. Ó. Eu já estou te falando. Não gosto desse mapa, não, viu? Ele dá muito bug. 3.7. Estou ligando a sonda. Vou desligar o retro... Vou tirar o retrovisor aqui para não me atrapalhar. Para não tirar a minha tensão. Aí, visão limpa. KC-130. Tudo ok. Bora lá. Bora lá. Mapa da Síria. Vídeo de reabastecimento, FA-18C Hornet. Leve-se bem, pessoal. Durante o mês de julho, durante todo mês, tem vídeo de reabastecimento aqui no canal. Todo ano tem. Enquanto for possível, eu vou fazer. A ideia é de colocar vídeos do F-15E Striker. Só que... Eu vou ter que esperar ele chegar lá na Steam. Não vai dar para comprar no site do DCS, não. Então, quando eu chegar na Steam, quando eu comprar, se der tempo, eu vou criar os vídeos de Rebo para julho de 2023. Então, só depende deles, né? Não de mim. Beleza. Estamos chegando ali. Eu ia até colocar o S-3B tanque aqui. Só que... Quando ele está no mar, parece que ele é mais eficiente. Aqui, quando eu estou em terra, eu uso o C-130. Para mim, é mais fácil. Que aquele 3B... S-3B tanque. Deus me livre. Ele é pequenininho demais. Você tem a impressão que vai bater nele em qualquer instante. Alô? É mesmo? Mas vai liberar quando aí? Vamos chegar mais perto que ele libera a conexão. Naquele esquema. Visão periférica, no O e para o sexto. Acha um ponto de referência, conecta e mantém a formação. Só isso. Só isso. Tá certo, Paulo Roberto. Opa, liberou. É, durante o dia ele libera mais distante. Durante a noite, se você não estiver aqui debaixo dele, ele não libera, filho. BCS tem de rumar muito isso ainda, filho. Vamos confirmar. Beleza, estou liberado. Luzes acesas. Visão periférica, no O e para o sexto. Agora eu estou com 6 mil, tenho de colocar 13 mil libras. Visão periférica, no O e para o sexto. Acha um ponto de referência. Principalmente depois que conecta. Ele vai pesando e vai chegando para trás. Então, se vira, piloto. Quem mandou você vir para o DCS? Aqui não é... Aqui é software de simulação. Aqui não é joguinho de tiro, não. Beleza, vamos ficar de boa aqui. Olha para o lado da direita ali, acha um ponto de referência para você manter a sua posição. Na medida que ele vai enchendo o tanque, ele vai se afastando. Então, aqui você tem que fazer correção até terminar o rev. E suave, bem suave. Se você for muito para frente, ele desconecta. DCS World, FA-18C Hornet, fazendo vídeo de reabastecimento. Estamos no mapa da Síria. Durante todo o mês de julho, eu faço vídeo de reabastecimento aqui das aeronaves que eu tenho, pessoal. Já saiu de tutorial e está sendo só vídeo de apresentação. Então, se você tiver alguma dúvida, é só perguntar aí, que eu tento responder. Mas eu só posso responder pelos comentários do YouTube aí. Eu tenho o A-10. Eu tenho o F-16. Eu tenho o C-Hearer. Eu tenho o F-18. Eu tenho o Mirage 2000. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, é o que eu tenho. A ideia... Opa, opa, opa. A ideia é se o F-15E Stryker sai esse ano, antes de julho, eu vou postar vídeo dele também. Mas eu só vou comprar se ele estiver na Steam. A Steam é mais maleável para pagamento. O que é que foi que esse cara está balangando? Ah, está explicado. 13 mil libras de combustível. Agora que eu estou vendo o 13 aqui, depois de todo esse tempo? Só agora que eu mostro, Fih. Vá lá. Vá lá. Beleza. Revo concluído. Vamos voltar. DCS World, FA-18C Hornet. Mais um vídeo de reabastecimento, pessoal. Mais um na listinha. Mas está ficando bom nisso, Fih. Quem sabe daqui a alguns anos, nós... Nós vira ninjas nisso. Fica quieto até pior. Ah, os caras, Fih. Ah, o sol da manhã. Levanta, Fih. Vai trabalhar, Fih. Gostou do vídeo aí, pessoal? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas, por favor, assina o canal. E compartilha o vídeo. Sabe como é que é o pessoal aqui do YouTube? Eles acham que eles são empregados deles, Fih. Valeu? Durante todo o mês de julho, tem vídeo de reabastecimento aqui no canal, pessoal. Se precisar de alguma coisa ou tirar alguma dúvida, é só perguntar aí. É com o pessoal, quando fala em reabastecimento aqui no DCS, neguinho corre feio. Igual o diabo corre da cruz. É difícil? É. Você tem que persistir, senão você não aprende, não. Tem que tirar um tempo e falar, hoje eu vou aprender isso, Fih. E o resto é quebrar a cabeça. Por isso que eu falo, você tem que ver os vídeos aqui no meu canal e perguntar aí. Não esquece não, pessoal. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.